A Bíblia nunca se contradiz. Sempre que nós nestes versículos encontramos o espírito, a alma, temos de contextualizá-los como seres vivos. Intrinsecamente o ser humano e sem a influência do Senhor e sob a influência do demónio, o ser humano é profundamente mau. Jesus, mais uma vez, Deus, mais uma vez faz-nos o apelo que nesta terra, aqui, enquanto temos esta oportunidade, nós devemos procurar seguir as suas orientações. Devemos procurar ser obedientes, na certeza de que um dia quando Jesus voltar, receberemos a consequência da nossa escolha aqui nesta terra. Um bom sábado a todos os irmãos, um bom sábado a todas as visitas que possam estar connosco. Peço muita desculpa, já desmaiaram duas pessoas no assunto final. Vou tentar mais outra vez. Algo necessário. Pronto, já está. Porque eu preciso de espaço. É um bocadinho complicado. Vou tentar depois deixar tudo como estava. Vou tentar. Pelo menos faço um esforço. Farei um esforço nesse sentido. Muito bem. Meus queridos, posso dizer-vos que é... Um bom dia à cabine de som. Vocês estão aí em cima, nós muitas vezes esquecemos. Muito obrigada pela vossa colaboração. É com um sentimento de serviço. Mas com um sentimento de grande pequenez. Que me encontro perante vós, em vez de estar na minha classe habitual, que é a classe dos adolescentes. No entanto, posso dizer-vos que também sinto uma gratidão imensa ao Pai do Céu. Uma gratidão por aquilo que o Senhor nos deixou. A sua palavra. Que é uma fortaleza para nós, um conforto e um consolo, sem dúvida nenhuma. Poderia dizer-vos que se pudesse, tinha oferecido esta lição a outra pessoa. Sem dúvida nenhuma. Porque isto não é uma lição, Davi. Isto são cinco lições numa lição. Numa semana. O que é verdadeiramente um grande desafio, particularmente para uma leiga. Para alguém que é ignorante. Em muitas questões que deveria ser um pastor, na minha opinião, modesta opinião. Alguém que tivesse uma formação que eu não tenho. Mas que, minha querida Maria José Ganopa, quando nós nos encontramos em situações de aperto, e tu sabes o que isso é, a quem temos de recorrer? Ao nosso Pai do Céu. E o nosso Pai do Céu deixou-nos nesta terra um exemplo maravilhoso que foi Jesus Cristo. E quando Jesus subiu, deixou-nos Alguém Inês. Deixou-nos o Consolador. Que é o Deus connosco hoje. E que nós desejamos e queremos profundamente que, nesta manhã, utilizando a nossa pequenez, nas nossas limitações, possa permitir que aquilo que é essencial, Patrícia, aquilo que é essencial, não será de certeza um estudo exaustivo, mas aquilo que é essencial, Gonçalo, nós possamos assimilar e levar para a nossa vida prática no dia-a-dia. É para isso que a lição da Escola Sabatina serve. Aprendermos acerca do Senhor, da Sua Palavra, e fazermos uma aplicação no nosso dia-a-dia. Para já, eu considero que seja importante definir algumas coisas. Primeiro que tudo, a Bíblia nunca se contradiz. Mesmo que haja alguma passagem, Moisés, que tu leias na Palavra de Deus, e que te pareça confusa, que entre em conflito com outra, temos de parar, analisar, orar, procurar sabedoria de quem sabe mais do que nós, até encontrarmos a solução possível nesta Terra. Depois, lembram-se daquele texto de Isaías, no capítulo 28, no versículo 10? Isaías 28, 10, lembrem-se? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um ponto aqui, um ponto ali. É assim mesmo que nós precisamos estudar a Palavra do Senhor. Vê-la numa globalidade. E depois, quando encontramos textos mais complexos, procurar encontrar todos os textos, ou o máximo de textos, sobre esse tema, confuso, e encontrar, com a ajuda do Senhor, luz, clarividência para o nosso dia-a-dia. Depois, temos de pensar noutra coisa. É que a Bíblia manifesta muito do pensamento hebraico, que não é exatamente o nosso pensamento. E os teólogos, aqueles que estudam, que conhecem, minha querida Eliane, a Bíblia no original, que nós não conhecemos. Eu não sei grego. As palavras, as noções, muitas vezes, são difíceis para nós. Depois, a Bíblia não foi traduzida, nem copiada, por portugueses, nem por adventistas do sétimo dia. Portanto, existiram pessoas que foram inspiradas por Deus, sem dúvida nenhuma. Depois, houve outras pessoas que tiveram a ideia, a determinação de fazer tradução. E depois houve os copistas. E aquilo que está na nossa mente, aquilo que já faz parte do nosso modus de estar, reflete-se, sem dúvida nenhuma, no nosso falar, na nossa maneira de escrever, na nossa maneira de estar. Sabe uma coisa? Há uma fruta que eu gosto particularmente. Eu sei que há pessoas que, quando ouvirem aquilo que eu vou dizer, vão fazer... Eu sei. Sei que é verdade. Eu gosto muito de ospiros. Ok? E gosto deles molinhos, assim... Na minha família sou a única que gosta. E quando eles me vêm a comer o diospiro, eu sinto que eles ficam todos um bocado arrepiados. E eu compro os diospiros sempre no mesmo senhor, o senhor Fernando, há anos. E ele já sabe o que é que eu gosto, o diospiro meio madurinho, bem vermelhinho. E lembra-me muito bem que uma vez ele disse-me, olha que o diospiro não está como gosta. Olha que ele ainda está um bocado verde. Mas eu não percebi bem o que é que ele me queria dizer, por ignorância. E, passada algumas horas, eu olhava para o diospiro e diz-me, ah, meu amigo, é para aqui que tu vens. Pois foi. E dei a primeira dentada no diospiro. E digo-vos, meu amigo, a minha boca ficou horrível. Uma sensação agresta, sabes como, não, Simone, sabes como é, Nanda? Horrível. Pois bem, a lição desta semana, alguém dizia que é um cacho de uvas amargos. Duvas amargas. Mas nós vamos tentar, com a ajuda do senhor, descodificar alguma coisa. Primeiro que tudo, o tema da lição do trimestre é a morte, lembram-se, a morte sobre morrer e sobre a esperança futura. Quando falamos em morte, temos de falar em vida. A morte e a vida são coisas que se tocam muitíssimo. O parto é dos momentos mais maravilhosos que um profissional de saúde pode assistir. Certo, Lisete? Mas é dos momentos de maior stress, em que há uma linha finíssima entre a vida e a morte. mas é maravilhoso. E se nós formos aos Génesis, e recordando os Génesis no capítulo 2, no versículo 7, e eu penso que já, os rápidos que já o encontraram, capítulo 2, versículo 7, diz o quê? Diz o quê? 2.7? Formou o Senhor, o homem, do pó da terra. E? Que mais? E que mais? Manuel, podes me dar aqui uma ajuda, por favor. E suprou o quê? Suprou o quê? Falem alto, amigos. Eu sou surda, vocês sabem. Suprou o quê? Ah, não consegui ouvir, desculpem lá. O fogo da vida. Manuel, importa-te fazer o favor de... E, superando o fogo da vida, aquele boneco que era de... Pode superar, por favor. Aquele boneco que era de pó, feito do pó, do barro, ficou uma alma vivente, um ser vivo, através da instilação daquele fogo da vida. Digamos que seria como este balão, certo? Foi superado, temos aqui um balão, tem um balão... O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, Iva Mar? O que é que aconteceu a este balão? O que foi, amigo? Aquilo que foi superado dentro dele, saiu e acabou. A morte é isto. Neste momento eu estou viva aqui, e eu espero que o Senhor me permita pelo menos acabar a lição. Mas... Eu já vi muitas pessoas morrerem. E vi muitas pessoas entrarem na urgência assim, com um ar perfeitamente normal. Então, do que é que o Senhor se queixa? E passado pouco tempo, começarem a ficar pálidas, desfalecerem, e algumas não podemos recuperá-las. Morreram na nossa frente. Portanto, a diferença entre a vida e a morte é mínima. Nós somos pó, voltaremos ao pó, e recordando aquilo que diz Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5, Os vivos sabem que é onde morrer, nós sabemos que vamos morrer, se o Senhor Jesus não vier nos nossos dias, mas os mortos sabem tudo? É isso que está escrito em Eclesiastes? Os homens não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco, eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue, com esquecimento. E no versículo 10, diz tudo quanto vier a mal fazer, faz agora, faz agora, porque pronto, vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ora, nós sabemos que perpassa, ao longo destas cinco lições, em uma, algum conceito da imortalidade da alma. Ok? Eleanor Descreveu acerca disso, penso que devem ter lido, com certeza, a doutrina da imortalidade natural da alma, é um erro com o qual o inimigo está a enganar o homem. A esperança da vida eterna, através de Jesus Cristo, que somos perdoados e justificados pela fé em Cristo Jesus, tem de realçar, deve realçar, no meio desta confusão em que nos encontramos. E ainda esta semana, estive num funeral. Uma querida amiga que perdeu a sua mãe. E à saída, tentando confortá-la um pouco, ela encarou-me com um ar um pouco estranho até, para quem estava a passar por uma situação daquelas. E disse-me, há problema. Neste momento, ela já anda por aí a dançar. É uma noção que está extremamente arregada. Esta noção da imortalidade da alma. E com todo o devido respeito, pelos nossos queridos irmãos, que têm um pensamento diferente do nosso, vamos procurar na palavra de Deus, encontrar mais esclarecimentos. O verso áureo da lição diz-nos, examinai cuidadosamente as escrituras. Examinai cuidadosamente as escrituras, porque nelas encontrareis a vida eterna e elas testificam de mim. Entramos na primeira lição. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 16. Lucas 16, 19 a 23. Lucas 16, 19 a 31, aliás. Lucas 16, 19 a 31. E vamos ler. Havia um homem rico. Permitam que façam ainda um preâmbulo antes de entrar na parábola. Sabem que, quando Jesus contou esta parábola, e para mim foi importantíssimo perceber isto, porque eu não sabia. Aprendi. Quando Jesus contou esta parábola, ele falou de alguma coisa que não era estranha para as pessoas que o estavam a ouvir. Houve um grande teólogo que já morreu, a tradução em português é em Joaquim Jeremias, mas é em alemão, portanto o Eric saberia dizer o nome em alemão, que escreveu um livro interessantíssimo, Parábolas de Jesus. Ele era luterano, mas ele acreditava na vinda de Jesus. Era um homem com uma mente muitíssimo aberta. E ele relata no seu livro, que no tempo de Alexandria, no Egito, já havia esta parábola que estava muito disseminada entre os judeus. Era a história de um pobre escriba e de um rico publicano barmajã. E a história, na sua essência, é aquilo que Jesus contou. Um pobre que nesta terra viveu com muitas dificuldades e limitações, morreu e foi para o paraíso. E o rico barmajã, que foi um malandro e um ladrão e que acabou por ir para o castigo. Ora, Jesus, meu querido Ricardo, como tu te recordas e falamos, procurou na sua vida ensinar de forma a que todos compreendessem. Aqueles que estavam a ouvi-lo pudessem compreender. Se eram com pessoas que plantavam covos, ele falava de agricultura. Mas se eram com os fariseus extremamente eruditos, ele falava de outra forma. E então, Jesus falou àquelas pessoas de um assunto muito importante de uma forma que elas perceberam perfeitamente. Porque elas já conheciam esta noção do pobre que seguiu ao Senhor, que fez a vontade do Senhor e que recebeu a sua recompensa e do rico que foi um maroto que portou-se mal, roubou àqueles que estavam à volta e que acabou por receber a sua recompensa. E agora, eu pergunto, Célia, porquê que Jesus foi contar esta parábola? E porquê que isto foi importante para as pessoas naquela época? E porquê que é importante nós hoje estarmos a estudar esta parábola? Porquê? Meus queridos, se nós nos recordarmos daquilo que está em João no capítulo 14 e que temos repetidamente ao longo deste trimestre lido muitas vezes quando Jesus subiu ao céu, ele disse eu vou, mas eu voltarei para quando eu estiver estejais vós também. O que é que um pai deseja para uma filha, Moisés? O pior que existe? O melhor. O melhor. Tu queres que a tua filha seja, tenha uma vida de felicidade, de bem-estar, certo? E que um dia ela possa estar aonde? No reino dos céus, sem dúvida nenhuma. E é isso que o nosso querido Deus deseja para cada um de nós. mas ele fez aquilo que lhe competia. Até o momento sempre e sempre fará. E Jesus veio. Como nós vimos no Génesis que aquilo que se passou o homem fez a sua opção, falhou, errou e a consequência do pecado é a morte. Jesus veio, Jesus pagou o preço. e por ele nós podemos subir um dia quando o Senhor Jesus voltar. Muito bem, então, aquilo que eu dou já a palavra, aquilo que é digamos o sumo aquilo que eu consegui extrair do que li, do que ouvi, do que consegui assimilar é que Jesus mais uma vez, Deus mais uma vez faz-nos apelo que nesta terra, aqui, enquanto temos esta oportunidade, nós devemos procurar seguir as suas orientações. Devemos procurar ser obedientes na certeza de que um dia quando Jesus voltar, receberemos a consequência da nossa escolha aqui nesta terra. Eu dou-vos a palavra, reparem, o balão rebentou, o fogo da vida subiu e nós às vezes temos uma linguagem adventista complicada, é uma linguagem complicada às vezes. O corpo acabou, acabou, sem dúvida, acabou, portanto, não há mais nada, nós não pensamos mais, não sabemos mais, não, 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 desculpem, mas não. A palavra de Deus é muito clara, o fogo de vida subiu e há um banco de dados, meus amigos, há um banco de dados, há um livro, essa era a ilustração da época, que na altura não havia computadores, não é? Era um livro, há um banco de dados, quando o Senhor Jesus voltar em glória e nos, permite ao Senhor, se assim o aceitarmos, nos ressuscitar, tu, minha querida Arminda, serás a minha amiga que eu hei de conhecer, permite ao Senhor, limpa, purificada, mas com os traços do teu caráter que tu permitiste burilar através do Senhor. Meu querido irmão Marco, tenha afineza. Há pouco, por frias e bem, que a Bíblia não se contradiz, e isto só para introduzir aquilo que eu depois vou dizer a seguir, e ainda mais importante, a Bíblia é um livro tão perfeito, que até tem aquilo que os sistemas modernos utilizam e que se calhar foram buscar a Bíblia, que é chamada a válvula de escape do próprio sistema, ou seja, quando há coisas que nós não conseguimos prever ou interpretar de acordo com o que já está lá escrito, existe algo como Deuteronómio 29, 29, que nos diz então que há coisas que não são para nós, portanto, nós não temos, quando, escusamos de especular, Deus esconde por algum motivo. e perguntavas porquê que a parábola do rico e do Lázaro está na Bíblia, podia não estar, não é? Aliás, porque João 21, 25 diz que todas as coisas que Jesus fez fossem escritas nunca abririam, portanto, para o nosso ensino. Ora, nem mais. O que é que acontece aqui? Sucede que houve um silêncio de quase 130 anos, não é? Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento e houve um pulular da cultura helénica e que nos trouxe essa questão de imortalidade da alma. Platão, Sócrates, veio com essa ideia, portanto, o mito da caverna, a alma separa-se, ou seja, a alma só conseguia ser alguma coisa quando se separasse do corpo, porque até lá era só sofrimento, não é? E então, essa ideia, se nós queremos que uma mentira seja verdade, é dizê-la muitas vezes. E o ser humano é assim, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, aquilo que começa a se enraizar e a pessoa fica na dúvida. Jesus, isto poderia muito bem não estar aqui na Bíblia, mas o Senhor sabia que nos dias de hoje estas ideias iriam andar por aí e nós teríamos que falar delas. Então, como é que nós poderíamos falar delas ou como é que poderíamos falar delas se elas não estivessem aqui na Bíblia? A ideia foi essa mesmo, não é assim, não, não. Jesus abordou isto porque sabia que podia abordar isto porque nos dias de hoje nós teríamos que falar disto. Tem dúvida. Então, sim, vamos contra isto. Primeiro estranha-se, depois entranha-se e está entranhado e de que maneira. Segunda lição é a lição que estudámos na segunda-feira. Irmã Sónia, quer falar, por favor? Não consigo ouvir, não consigo ouvir, querida? Passar para a segunda-feira, peço desculpa. Ainda sobre esta parábola, não se pode fazer doutrina com base... Não se pode fazer? Doutrina com base numa parábola. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Portanto, Jesus contou muitas parábolas para ensinar muitas coisas, mas não para fazermos profissão de fé de uma história. Sem dúvida. Jesus contou muitas ilustrações. Reparem, quando Jesus diz a Pedro, farei de ti, pescador de homens, Jesus não disse que Pedro agora ia pegar numa pequena de pés que andava a pescar homens. Com certeza. Portanto, era uma linguagem fictícia, mas uma imagem para compreender alguma coisa. Então, aqui também, nesta questão, se nós formos miússar, percebemos logo que isto é uma história, não é? Muito bem. Como é que o inferno e o paraíso estão ali à distância de um dedo, por exemplo, não é? Há aqui muita coisa que nós percebemos que é uma história, é uma ilustração. No mínimo, uma semana para estudar. Não é? No mínimo. E precisávamos mais tempo para estudar, mas, sem dúvida, era um conceito corrente e por isso Jesus quando contou a história ela não foi estranha. Ela não foi estranha, era conhecida, não é? E, portanto, atenção que não podemos pôr nenhuma doutrina com base numa história, numa parábola. O pastor Alberto Tim, que tivemos o privilégio de conhecer na Conferência Geral, um homem muito afável, mas vê-se que é uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa. Aliás, escreveu muito bem na lição e elucidou-nos muito bem a respeito desta situação. E se ficamos com, e vão ficar de certeza com algumas dúvidas ainda no fim da lição, voltemos a estudar a lição, voltemos a ir à palavra do Senhor e procurar respostas. A lição de segunda-feira é uma lição que já é mais nossa conhecida, já é mais falada. Volto a recordar aquilo que dissemos no início, o grego não é o português, e o grego antigo inclusivamente tinha algumas particularidades complexas para nós, não havia pontuação, portanto, a vírgula não estava no grego antigo, não haviam alguns pronomes, por exemplo, o que não está no original grego, o que, reparem, se nós tirarmos as vírgulas e se nós tirarmos o que desta frase, diríamos que as nossas dúvidas se dissipariam de imediato. Vamos ao texto. Lucas capítulo 23, versículo 43. Oh, Sónia, está mesmo aí o microfone ao pé de ti. Lê lá, minha querida. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Ok, tira a vírgula e tira o que e lê outra vez, faz favor. Em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Vem o problema do hoje. O hoje se está encostado a um verbo ou se está encostado a outro. Então, eu pedia que lessem, por favor, no capítulo, no livro de João, no capítulo 20, no versículo 17. Vamos ter, lá está, surge um versículo que é mais complexo, que nos levanta dúvidas. Precisamos de ir à palavra de Deus, procurar explicação, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um ponto ali, um ponto ali. Vamos, e eu pedi à Sónia que pudesse ler outra vez João, capítulo 20, versículo 17. Diz-lhe a Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para meu pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Ok, Jesus morreu em que dia? Em que dia morreu Jesus? Uma sexta-feira. Jesus ressuscitou quando? No primeiro dia da semana, no domingo. Madalena foi ao sepulcro à sua procura. Encontrou-o? A pergunta é marota. Ok. Não o encontrou na tumba. A tumba estava vazia. Mas apareceu alguém. Apareceram anjos que a confortaram. E apareceu quem? Quem é que apareceu a Maria? Madalena. Quem? Jesus. Ok. E Jesus disse-lhe o quê? Calma. Porquê, Nanda? Ok. Ok. Jesus tinha ressuscitado pelo seu poder, sem dúvida nenhuma, porque ele é o Senhor da vida e da morte. e não tinha ainda subido para o céu. Então, na sexta-feira, já estava no paraíso ou não estava no paraíso? Não estava no paraíso na sexta-feira. Ok. Então, como é que o bom ladrão na sexta-feira foi para o paraíso? Faz favor de falares, querida. Não, não consegui ouvir. E quero-me rir também. Eu disse-se foi, foi sozinha. Pois. Pois. Não foi. Alisete, por favor, aqui à frente. Espera aí, meu amor, quem está na internet não ouve. É só por isso, querida. Nós ouvimos-te muito bem. O homem, nesta hora, percebe que é tudo menos criminoso, que está salvo. Isto não quer dizer que ele foi para o paraíso, mas ele tem a certeza da salvação. É isto que este homem percebe nesta hora. Não é que ele foi para o paraíso, mas ele sabe que vai morrer como Jesus morre, e como Jesus morreu, desculpem, como Jesus morreu, com a certeza de que tem a salvação. Tranquilidade, Lisete. Isto deve fazer, isto tem de fazer a diferença na nossa vida. Quando perdemos quem nós amamos profundamente. Quando sabemos que alguém que nós amamos está à beira da morte. Isto tem. Não quer dizer que não juremos. faz muito bem chorar. Chorar faz muito bem. Mas, isto faz, fez a diferença, Jussara, quando tu soubeste que a tua filha estava naquele patamar grande, complicado. A certeza de que, como Paulo diz em Romanos, se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos é para o Senhor que morremos. Quer depois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Nem a morte, nem a vida nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque, como Paulo diz em 1ª ato, são licenças 4, 14, os que morrem em Jesus dormem. Não sabem nada daquilo que se passa. Meu querido irmão, faz favor. Querida Irmanguida, desculpe, eu fui ao dicionário da língua portuguesa e a alma não é corpórea, a alma é invisível. Podemos poder associar a alma ou esse sopro de vida ao Espírito de Deus, é tudo a mesma coisa. Sempre que se fala, sempre, não posso dizer sempre que eu sou meio durante nestas coisas, mas no contexto da lição, quando se fala em alma, quando se fala em espírito, tem a ver com ser vivo na sua globalidade, na sua totalidade. Já lá vamos, já lá vamos, ok? Já lá vamos, meu querido. Alma na sua globalidade, um ser vivo na sua globalidade. Vamos à lição de terça-feira. partir e estar com Cristo. E vamos a Filipenses ao capítulo 1 e ao versículo 21 a 24. E eu peço a alguém que o leia, por favor. Alguém se oferece? Filipenses 1, 21 a 24. Por favor. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Primeira adição de licenças, capítulo 4, versículos 13 a 18. Por favor. Por favor. se não se oferecem, eu... Só um momento, só um momento. André, por favor. Muito obrigada, André. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristiçais, como os demais que não têm esperança. porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ok. Paulo amava profundamente ao seu Senhor. Paulo desejava muito estar com o seu Senhor. E Paulo tinha uma noção fantástica, é uma noção bíblica, a noção verdadeira de que quando nós morremos, descansamos. E o hiato entre morrer e voltar a viver através da ressurreição em Cristo Jesus, irmão Amós, é nada, é um hiato. O espaço entre que o balão rebenta e acabou, nós morremos. E a consciência que nós teremos novamente da vida, é nada, é um hiato. porque os mortos nada sabem. A palavra de Deus diz que os mortos nada sabem. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo vier e através do seu poder ressuscitar aqueles que morrerem em si ou transformar aquele, mas estamos a falar da morte, aqueles que morreram acreditando em Jesus, é um hiato. E Paulo estava cansado, profundamente cansado, fatigado, de prisões, de açoites, de más compreensões e tudo e demais há uma coisa. E quantas vezes nunca ouviram ninguém na vida dizer era tão bom que Jesus viesse já. Era tão bom que eu pudesse descansar para aliviar do pesadelo. Nunca ouviram? Paulo estava nessa situação. Ele, tendo a noção perfeita de que a morte era um descanso, um sono, ele dizia assim em 2 Timóteo 4,8 um texto importantíssimo no contexto da lição desta semana. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, não é, me será dada, está guardada a qual o Senhor justo suiz me dará hoje, neste momento exato. Naquele dia. Naquele dia, Ivo Amar. Permita ao Senhor que possamos vê-lo. Naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que aguardarem e amarem a sua vinda. Amém, Carlos? Assim seja. Amém. Assim seja. Emanuel João. Faz favor. Obrigado. Eu creio que é importante nós ficarmos aqui com uma noção clara sobre a questão da alma. Onde é que a Bíblia diz... Nós já leíamos, mas faz favor, de imediato. onde é que a Bíblia diz que a alma é invisível. O que a Bíblia nos diz, e o texto de Génesis que foi lido há bocado, é claro, quando diz que quando Deus soprou o folgo da vida, o Espírito, o folgo da vida, naquela matéria à qual ele deu forma, então foi feita alma vivente. Ou seja, nós não temos alma. Nós somos alma vivente enquanto tivermos o folgo da vida. Ora, aí está. Quando perdermos o folgo da vida, nós passamos a ser pó. É o que a Bíblia diz. Sem dúvida. Acrescentar outras noções a estas é fazer o serviço que foi feito à beira daquela árvore no Jardim do Éden quando foi dito certamente não morrereis. Sem dúvida. Então, vamos ater-nos claramente ao que a Bíblia nos diz. Conceito de alma invisível e que volta para Deus e pode reencarnar etc. É um conceito que não é divino. Sem dúvida. Não é bíblico. Muito obrigada. Não podemos ter dúvidas em relação a isto. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos a outra lição dentro da nossa lição que é a de quarta-feira pregando aos espíritos em prisão. Por aquilo que já foi dito até ao momento e por aquilo que acabámos de ouvir e por aquilo que nós lemos e estudámos na lição da nossa escola sabatina. E sabendo nós isto nós já muitos de nós já sabíamos que a palavra na origem de espírito é do grego pneuma pneuma que quer dizer ser vivo ser vivo sempre que nós nestes versículos encontramos o espírito a alma temos de contextualizá-los como seres vivos. Então vamos agora à problemática. Primeira de Pedro eu ia pedir ao Pedro acho que fica bem ia pedir ao Pedro André primeira de Pedro Pedro fica bem primeira de Pedro 3 os versículos 18 a 20 porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados o justo pelos injustos para levar-nos a Deus mortificado na verdade na carne mas vivificado pelo espírito ok leste o 19 e 19 e 20 19 no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão aos quais noutro tempo foram rebeldes quando a longa animidade de Deus esperava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca na qual poucas isto é oito almas se salvaram pela água ok muito bem permitam-me que eu abra a minha querida bíblia e fui buscar a minha bíblia velhinha que sinto-me bem mais confortável com ela não é que as outras bíblias não digam o que esta diz não é mas nós temos aqui estas coisas e permitam-me que eu vá agarrar nela ora muito bem portanto nós vemos aqui no versículo 19 falamos em espíritos no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão pregou aos seres vivos pregou porque como ainda agora o Emmanuel fez o favor de nos recordar isso não existe ok e os mortos não ouvem os mortos não sabem coisa nenhuma já lemos vários versículos a bíblia é muito clara nós é que temos ouvidos é que temos os olhos os seres vivos é que conseguimos portanto foi pregado a seres vivos nomeadamente no versículo 20 fala-nos de uns determinados seres vivos que existiram antes do dilúvio antes do dilúvio e quem é que pregou aos seres vivos antes do dilúvio a luz quem foi quem foi que pregou aos antediluvianos durante 120 anos quem foi Noé e ele pregou aquilo que a sua cabeça lhe ditou não Célia então a pregou o que aquilo que o Espírito do Senhor lhe disse aquilo que Deus entendeu como deviam ser as palavras adequadas para que Érica para que é que Noé pregou qual era o objetivo de Noé ao pregar qual era diz alto ora para que aquelas pessoas pudessem salvar esse é o grande era o grande objetivo é e sempre foi o grande objetivo do Senhor André está um irmão lá ao fundo mas só um momento o grande objetivo de Deus foi sempre foi e é a nossa salvação nós estamos numa prisão nós estamos na prisão do pecado e são múltiplos os textos que nos falam sobre isso Paulo dizia uma coisa que nós repetimos muitas vezes e que nem sempre temos a devida consciência o bem que eu quero fazer esse não faço nós somos seres livres Deus deu-nos o auto o auto arbítrio a capacidade de decisão sem dúvida nenhuma vivemos é num meio ambiente em que o pecado faz parte do nosso dia a dia e só estando arregados profundamente ao Senhor da vida através do examinar as escrituras como diz o verso áureo da nossa lição através do permitirmos que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente e nos ajude a fazer as escolhas certas nós somos prisioneiros somos libertos aceitando ao nosso Senhor Jesus Cristo e vivendo com ele porque senão de outra forma não o conseguiremos o versículo o versículo 20 responde diz quais são esses espíritos os quais são aqueles que aguardavam nos dias de Noé enquanto se preparava a arte quem são esses são os desobdientes são os do outro tempo que foram desobdientes sem dúvida Inoc por favor temos 5 minutos para terminar a lição é simples quando a palavra de Deus é tão clara Pedro já tinha lido o Antigo Testamento assim como nós temos acesso e no capítulo 6 de Génesis no versículo 5 diz assim viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação do pensamento era só má continuamente estes são espíritos em prisão ou seja o ser humano tinha completamente esquecido de Deus e tudo aquilo que ele imaginava no seu coração era mau continuamente o ser humano é mau o ser humano intrinsecamente é mau não for a notícia que nós víamos de uma mãe que matou o seu bebê e tudo mais e mais há uma coisa intrinsecamente o ser humano e sem influência do Senhor e sob a influência do demónio o ser humano é profundamente mau Irmã Luz os teólogos sobre esta lição uma informação um tanto mais extensa os teólogos afirmam numa informação adicional mais extensa em relação aos espíritos a palavra espírito geralmente na bíblia é referida a anjos falíveis os anjos anjos maus que caíram portanto não tem que ver estes em prisão porque estão subjugados ao julgamento que virá eles estão em prisão submetidos a esse julgamento e são espíritos anjos falíveis muito obrigada Lisete por favor esta lição tocou-me muito e digo-vos com toda a franqueza que eu fiquei e pensei em desistir do cargo da escola sabatina porque eu pensei meu Deus incapaz eu passar esta lição e exatamente por causa de Pedro eu pensei que para mim o mais difícil era Paulo mas quando cheguei aqui eu fiquei pronto na realidade irmã Luzinha eu também cheguei a essa conclusão segundo estes dois teólogos que estudaram apaixonadamente este Pedro eles referiram que na sua tese e doutoramento que estes espíritos em prisão eterna são sem dúvida aqueles a quem Jesus assim que ressuscitou glorificado foi visitá-los e foi dizer a vitória está é Satanás e os seus anjos que nos dias de Ninive atordoaram aquela gente toda que se perdeu e ainda hoje nos atordoam com as suas falsas crenças e falsas ideologias e falsas doutrinas e se nós formos a Judas 6 a Judas 6 diz quem são esses esses espíritos diz e aos anjos que não guardavam o seu principado mas deixaram a sua própria habitação reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia estes anjos caídos com Satanás ficaram em prisão eterna Jesus assim que ressuscitou foi junto deles e de Satanás e diz é vitória e isto é o que diz aqui em Judas a seguir sem dúvida que vai outra vez até Maria Madalena e depois no verso 20 diz qual foi a outra tarefa foi então porque Maria Madalena ele diz não me toques porque ainda não subi então ele sobe ao pai no verso 22 o qual está à destra de Deus tendo subido ao céu havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências e depois Jesus desceu e depois apareceu aos seus discípulos pronto para mim ficou mais ou menos assim não é a imortalidade da alma nunca cinco lições numa semana não dá só esta David só esta como dá pano para mangas dá pano para mangas dá para falar muitíssimo e há muitos estudos sobre sobre esta situação e há muita coisa ainda a aprender e acho que um dia no céu ainda vamos continuar a aprender e perceber a verdadeiro contexto a última parte da lição fala-nos de das almas debaixo do altar e vamos a Apocalipse ao capítulo 6 ao versículo 9 a 11 primeiro que tudo o livro de Apocalipse é o livro essencialmente simbólico essencialmente nós não gostamos muito do simbolismo no capítulo 20 e 21 mas o que é certo é que o Apocalipse é essencialmente um livro simbólico e se vemos logo no início do capítulo 6 João diz que olhou e que viu e que viu uma sequência animais e os selos sete selos nós estudámos o quinto debruçámos sobre o versículo do quinto selo dizem os entendidos e os teólogos que e que os estudantes do livro de Apocalipse que estes cinco selos têm uma concomitância com a história das sete igrejas as cartas às sete igrejas e que vamos ao versículo problemático que é o versículo nove nove e havendo aberto o quinto selo e debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram versículo 10 e clamavam com grande voz dizendo até quando ao verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra a quinta igreja é a igreja foi a igreja de Sardos essa igreja decorreu o período profético correspondente corresponde a algures entre o século 16 e o século 19 nomeadamente 1517 a 1833 um período que correspondeu à reforma a grande perseguição que existiu aos cristãos na Alemanha e na parte alemã da Suíça a grande perseguição que aconteceu em França após o édito de Nantes em Inglaterra em que muitos cristãos que procuravam fervorosamente estudar a palavra de Deus foram perseguidos e foram mortos o seu sangue foi derramado num altar de sacrifício num altar de sacrifício pela sua liberdade exercendo a sua liberdade da ação de seguir ao Senhor como o seu grande Salvador e reparem bem que logo no versículo 11 este até quando é um clamar é um clamar Senhor tanto sofrimento quando é que isto vai terminar versículo 11 reparem bem e foram dadas a cada um compridas vestes vermelhas brancas compridas vestes brancas e foi-lhes dito que esperassem um pouco esperassem um pouco até tudo tivesse terminado vamos ao capítulo 7 de Apocalipse 7 ao versículo 9 e diz e depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações tribos línguas e povos que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajendo vestidos brancos e com palmas nas suas mãos ou seja é perfeitamente claro que estes seres foram os mártires os mártires que derramaram o sangue sofreram profundamente mas que um dia o senhor jesus lhes irá conceder vestes brancas imaculadas e habitarão para sempre com o senhor Helena White escreveu o digno exemplo deles será um conforto e uma animação para o povo de Deus que passará por um tempo de angústia qual nunca houve a uma amiga minha dizia-me esta semana falávamos pelo telefone e essa querida amiga está nos últimos dias da sua vida e ela dizia eu pensava que o tempo de angústia era mas aquilo que nós estamos a sentir hoje em dia que eu estou a sentir é um verdadeiro tempo de angústia eu iria terminar convidando-vos a ir ao livro de segunda de Pedro ao capítulo 3 e a lermos os versículos 13 a 18 mas nós segundo a sua promessa aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça pelo que amados aguardando estas coisas procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz e tendo por salvação a longanimidade de nosso senhor como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada falando disto como em todas as suas epístolas entre as quais há pontos difíceis de entender que os indotes inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição vós portanto amados sabendo isto de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza antes crescei na graça e no conhecimento de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e a ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade amém muitas dúvidas que ficaram com certeza nas vossas mentes vamos procurar em espírito na nossa mente o senhor pregou a seres vivos pregou a seres vivos nós devemos pregar também daquilo que enche o nosso coração àqueles que estão vivos morremos os mortos nada sabem acabou nada sabem um dia só quando o senhor Jesus voltar à voz do arcanjo ressuscitarão e aí receberão então o resultado das suas escolhas e das suas aceitações que o senhor nos abençoe o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto